Conheça os 5 melhores chás que desinflamam o seu corpo e que você ignora. Existem vários chás com potencial anti-inflamatório que podem te ajudar a prevenir vários problemas de saúde. Você sabia disso? Problemas como diabetes, doenças neurodegenerativas e até mesmo a obesidade. Hoje em dia nós já sabemos que uma das causas da obesidade pode ser a inflamação crônica do nosso organismo. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar de 5 chás que desinflamam o seu corpo rapidamente. Não esquece de deixar seu like no vídeo e me contar nos comentários de onde você está falando, tá bom? Número 1. Chá de erva doce. A erva doce é também conhecida como funcho, que é o bulbo da erva doce, também está valendo. Porque toda planta da erva doce é anti-inflamatória. A erva doce é rica em compostos anti-inflamatórios, como por exemplo a quercetina e compostos fenólicos. Existem vários compostos anti-inflamatórios. Número 2. Chá verde. O chá verde que você já deve saber que ele é super antioxidante, mas você sabia que ele é também anti-inflamatório? O chá verde é super rico em uma substância que está sendo muito estudada agora pela ciência e pela sua capacidade antitumoral. Número 3. Chá de açafrão. O açafrão contém curcumina e a curcumina, ela só consegue ser absorvida pelo nosso organismo se a gente ingerir o açafrão com uma fonte de gordura ou com pimenta do reino e que contém a piperina. Mas o açafrão, ele não contém só a curcumina como composto anti-inflamatório. Ele contém também a turmerona, o elemento e vários outros compostos. Número 4. Chá de gengibre. O gengibre, ele é rico em compostos anti-inflamatórios, como por exemplo o gingerol, entre outros compostos. Inclusive, ele tem efeito analgésico. Você pode fazer chá de gengibre para aliviar dores de cabeça e você pode também utilizar o chá de gengibre para ajudar contra náuseas. Muitas vezes a pessoa está com náusea, tomar um chá de gengibre ajuda bastante. Número 5. Chá de rosa mosqueta. Você já deve ter ouvido falar do óleo de rosa mosqueta, que sim, ajuda a combater o envelhecimento da pele. Sobre o chá, eu quero falar que sim, você pode tomar chá de rosa mosqueta. A rosa mosqueta, ela vem sendo estudada pelo seu potencial anticancerígeno. Ela ajuda a matar células de tipos de câncer específicos. O chá de rosa mosqueta ajuda a combater os sintomas da diabetes do tipo 2 e também ajuda a reverter determinados tipos de problemas de pessoas que estão obesas. Sabendo que é obesidade, que pode ser relacionada à inflamação crônica do organismo. E para todos os chás, sempre bom lembrar de nunca ferver a planta, tá bom? Você já sabia das propriedades anti-inflamatórias desses 5 chás? Me conta nos comentários. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Se cuide, beijão e tchau, tchau!